Eu doido pra criar fama, fui pro Rio de Janeiro, passei lá cinco semanas trabalhando de pedreiro, voltei com um palavreado, um chiadeiro danado, cara meu, qual é a tua? Corta essa meu irmão, fica frio aí negão, vou dar um time na rua. Quando eu chegava no sinto o povo todo corria, como ele fala bonito, era o que a mulher dizia. Na casa de onde eu morava o povo se ajuntava pra modo de ver eu falar e toda festa que tinha, não tendo a presença minha ninguém queria ficar. Casamento, batizado, vaquejada, cantoria, missa, novena, reisado, se eu não fosse ninguém ia. Certa vez lá na rajada tinha uma missa marcada, mas o padre adoeceu, e o diabo do sacristão inventou a invenção de se alembrar logo de eu. Me chamou assim num canto e começou por xixar. Me disse logo, eu garanto que você sabe rezar, mas tá fartando a batina, vamos ali em Severina pra ver o que a gente faz. Me deu um vestidão frouxo, só porque era meio roxo, disse assim, tá bom demais. Quando eu vesti o vestido, a outra roupa tirei, fiquei meio desprevenido, mas na hora nem notei que o bicho era meio fino, assim mesmo fui saindo em procura da capela. Quando cheguei no Artá, que comecei a rezar, foi a maior esparrela. O povo todo estranharam quando eu subi no Artá, umas véia com xixar, outras pegaram a mangá. E Chica de Carabina, quando viu minha batina, comentou com Bastiana, Deus me perdoe se quiser, mas é a cópia fiel da camisola de Joana. E eu tô lá no Artá, de batida transparente, continuei a rezar, toquei a missa pra frente, pra acabar de completar na hora que eu fui pegar a Bíblia, não encontrei. E pra evitar demora, o livro velho de escola que tinha assim eu peguei. Abri o livro e fui lendo umas perguntas que tinha, e a mulher respondendo em forma de ladainha, Onde é que tá o feijão? A mulher no cadeirão, e o arroz tá na cantina, e a linguiça no cordão? A mulher disseram, não, tá debaixo da batina. Eu ia me encabulando, mas disfarcei, segui lendo, continuei perguntando e a mulher respondendo, eu só me encabulei na hora que perguntei, confesso que sem malícia. E os coco tá no pé? A mulher disseram, é, tá no pézinho da linguiça. Fiquei todo encabulado, perdi da missa o roteiro, lembrei do palavreado lá do Rio de Janeiro, peguei a falar bonito, mas fui cantar um bebito, errei e cantei um samba, porém eu só me lasquei, foi na hora que chamei Jesus Cristo de caramba. Me cobriram na porrada, entrou até a polícia, acertaram a paulada, nem me enriba da linguiça, fiquei toda arrebentada, uns cinco dedos quebrados, foi primeira, sem segunda. Me sortaram sem demora, saí de estrada fora, com o pé batia na bunda. Foi uma surra da gota, porém se viu de lição. Com medo de levar outra, não ando mais no sertão, chiando ou cantando samba, e em vez de dizer caramba, agora só digo oxente, e só converso arizinha, pro que, pro mod, pro via, que é a língua da gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL